Agora eu quero apresentar pra vocês Ed Leman. Tudo bom? Bem-vindo ao Ver Mais, bem-vindo à região oeste. Tá chegando pra fazer show, é isso? Oi, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Tô chegando pra trabalhar e já tô já com gostinho de querer conhecer esse lugar aí. Vai ter que se programar na próxima vez e ficar vários dias porque a região é boa, hein? Iremos, iremos, iremos. Mas se apresente, Ed. Você hoje tá fazendo sucesso no Brasil todo, como MC, trazendo um som assim de muita energia. Estamos trabalhando, estou correndo atrás desse danado chamado sucesso, mas não é fácil. Ele foge da gente, de mim. Então, é, tô vindo de Brasília. Tô com um mini-turnê aqui na região, né? Logo mais estaremos no céu azul. Amanhã estaremos aqui em Toledo pra fazer uma festa super bacana na Green Hall. Convidar todo mundo pra curtir um eletrofunk aí. Ó, não tem contra-indicação, tá? Ai, que bom! Todas as idades é um som bem... Alegre mesmo. É, eu tenho público de 0 a 100, digamos assim. Ai, que bom! É uma brincadeira, no máximo um duplo sentido, mas... Que faz parte da cultura do brasileiro, né? Uma brincadeira gostosa, não faz mal a ninguém, né? É isso aí, Ed. Vamos mostrar pro pessoal de casa o teu som? Vamos lá, vamos de música, bora! Vamos de música nova, então. Depois a gente volta, o Ed vai ficar com a gente até o final do programa. A gente vai pra aquele intervalo junto com o Ed agora, mas vamos de música. Música nova. Hoje é quinta-feira. Madagascar é o nome dela. Música nova, hein? Nós vamos do DJ Club Mix. Ó, ele diz aí, vem. Vamos balançar, vamos balançar. Vamos lá! Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, tudo que eu queria abraçar, beijar. Ela é tão tudo, ela é tão tudo, vou partir com ela pra Madagascar. Cabelo colorido, de tomara que caia, meia preta rastrão, já combina com uma saia. Tudo que ela faz, as outras querem fazer. E que tal uma bebida, rolezinho no meu apê? Melhor exposição, que tenho no meu estande. Toda delicadinha, usando óculos grande. Num banquinho de papel, teu nome vai beijar. Vamos curtir o sol, a ilha Madagascar. Vem comigo, amor, eu vou levar pra bacia. Ver mais. Quem tá animando aqui a nossa sala é o MC Ed Lemond, que veio de Brasília, vai fazer show aqui na região. Mas eu já vou pedir pra você ir de som agora, pra gente entrar no clima. Qual vai ser a música agora? Então, essa é Faço Tudo Por Você, mais uma composição Ed Lemond e produção DJ Club Mix, com a participação aí do Atsi Alana, essa que tocou bastante em várias rádios. Opa! Vamos dançar então, Denise? De novo? De novo. Oh, meu Deus, vamos que vamos. É o P mais, com certeza. Bora! Agora as meninas, ó. Mas é que eu sou danada, bundita, tarada. E amor, a culpa é sua. Eu faço tudo por você, porque se eu não fizer, você vai estar na rua. Pode confessar pra mim que curte minha pegada, te puxando pela nuca, te deixando arrepiada. E a gente se pega, é assim que resolve, tô afim do vap-vap. Não há falta do que fazer, então faremos o love. Eu sei que você gosta, pode confessar pra mim que adora meus beijinhos. Tira minha roupa, sabe, me deixa louca e eu te quero tudinho. E se não tem assunto, vou fingir, está do dói, tem amor e me socorre. Eu quero você, não há falta do que fazer, aí tu faremos o love. E se não tem assunto, vou fingir, está do dói, tem amor e me socorre. Boa demais, cara, esse som tá bombando no Brasil inteiro, aqui todo mundo canta. Graças a Deus, graças a Deus, essa aí a gente tá super feliz em várias regiões do sul. E eu só tenho a agradecer primeiramente ao Papai do Céu, depois essa galera bonita, a galera que acompanha Ed Lemon, DJ Club Mix, MC Ciri, Eletrofunk Executivo, Murica. Essa galera toda que fortalece com a gente, que faz aquele peso, aquela soma bacana pra gente fluir no movimento. Não, e vai estourar. Fica à vontade, daqui a pouquinho a gente faz aquele convite esperto pra galera ir no show. Mas antes, eu quero falar pras mulheres que são vaidosas, que gostam de se cuidar. Olha só, gente, o Boticário tem uma dica muito especial pra você, que gosta de estar cada dia mais feminina. Florata de O Boticário tem cinco fragrâncias deliciosas. Eu tenho certeza que uma delas tem tudo a ver com você. O Florata in Blue é pra você que é alegre, que contagia o mundo à sua volta. O Florata in Gold é pra você que quer brilhar. Você que é feminina e delicada, precisa conhecer o Florata in Rose. Olha, se você é ousada, mas não perde a feminilidade, o Florata Cerejeira em Flor tem o seu estilo. E eu não podia deixar de falar do Florata Cerejeira em Pétalas, que é feito pra você que costuma compartilhar a sua energia com as pessoas que mais gostam. Viu só? Independente do seu estilo, tem sempre um Florata que combina muito com você. E pra conhecer todas as fragrâncias, você precisa ir até uma loja de O Boticário, falar com uma revendedora, ou então acessar o site. Lá também tem todos os produtos. Boticário.com.br. Florata de O Boticário. Transforme o mundo à sua volta. E agora a gente vai encerrando a edição de hoje do Vermais, agradecendo a presença do MC Ed LeMond, que vai estar fazendo show em Toledo agora. Amanhã, né? Vamos convidar a galera? Amanhã, vamos lá. Todos vocês, então, são meus convidados mais que especiais, tá? Os câmeras ali, tava se balançando, vocês também estão convidados, tá? Oba, show de bola! Com certeza! E ó, meninas, fria até meia-noite, por minha conta, tá? Aê! Ed, valeu, bom show, sucesso! Obrigado. E a gente vai encerrando. Beijo, gente, ótimo final de semana. Vamos de música, bora! 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 Ed LeMond E a gente vai encerrando. Ela tá com vergonha, com censura pra beijar, vou deixar ela doidona, tá fácil do outro par. Deus me deu o juízo e a cachaça me tirou, é você que me manda, tá negada, né amor? Não tô forte na balada, dançando é o que há, tomando só me guiê, é tipo Iodipá, pra pensar em você, raciocínio sem fim. Gênio da composição, só quer te perder pra mim. E aí E aí